Fala pessoal, voltando aqui com o Violão Class, trastes nivelados e aparentemente resolveu a questão. A nota Sol não saía. A nota Sol não saía. Agora eu vou aguardar porque a gente vai trazer as cordas e vou aproveitar para ir pensando se eu consigo baixar mais um pouquinho a altura das cordas. Mas não vou fazer isso na loucura, não está tão baixo, mas ele já não estava tão baixo na outra regulagem também. E aqui estava pegando porque algum trastes estava realmente desrevelado e a gente não fez no outro momento. Só você clicar aí na playlist desse violão que você consegue ver tudo o que aconteceu com ele. Então é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.